Eu estava pregando em um lugar E um jovem, depois do culto, me chamou e falou Pastor, eu posso dizer algo para o senhor? Eu estava bem crente Eu falei um coisa que eu vou falar Ele disse, pastor, se eu não encontrar com o senhor mais aqui O senhor promete encontrar comigo debaixo da árvore da vida? Pastor, só isso Se eu não encontrar com o senhor mais aqui na terra Você não vê o senhor mais? O senhor promete encontrar comigo debaixo da árvore da vida? O senhor promete comer do fruto da árvore da vida Na beira do rio, na eternidade comigo E o Espírito Santo naquela hora me disse Enquanto ele dizia a palavra na simplicidade O Espírito Santo me disse Se ora um pouco mais Consagra um pouco mais Prega um pouco mais Porque a eternidade existe E o teu lugar está reservado Agora! Você sabe o que é isso, pastor? É porque ainda tem crente Tem gente que não vê o pregador como artista Vê o pregador como gente Pra servar a Deus Tem gente que não vê o pregador porque tem estado Tem gente que não vê o pregador porque tem estado Tem gente que não vê o pregador que diz É homem de Deus, é mulher de Deus E precisa incentivar pra morar no céu Pra ir pra glória Eu te convido pra colocar-se em pé, Jesus E o que é isso, pastor? ouvir a dupla, ou então talvez elas vão cantar um zelo, mais ou menos, duas vezes com as irmãs, aleluia, continue com essa humildade, com essa hombreidade, porque o que carrega a glória de Deus não é a beleza do templo, a beleza dos pregadores, as muitas joias, os enfeites, o que carrega a presença de Deus é a humildade, a santidade, aleluia, aleluia, com seus olhos fechados, com a tua cabeça, não vai embora agora, espero mais um pouco, já vou terminar a minha introdução para poder pregar amanhã, cadê a menina que eu vim para cantar? Pode vim cá minha filha, tem um livro para cantar ela, por favor, obrigado, vem cá minha filha para você cantar em nome de Jesus, aleluia, a igreja com os olhos fechados, com a sua cabeça e terra, vai chegar aqui, a pior coisa que tem quando Deus diz para ela, vai embora, sai do jardim, perdeu o lugar do privilégio, porque desobedeceu a voz de Deus, com seus olhos fechados, diga para você, com seus olhos fechados, diga para você, sem falar em voz alta, diga para você, dentro de você, eu não vou perder os meus privilégios por desobedecer a voz de Deus, eu não vou perder os meus privilégios por desobedecer a voz de Deus, antes de tomar uma decisão, pense na consequência, antes de aceitar uma proposta, pense na consequência, antes de falar algo, pense, com seus olhos fechados, aleluia, Deus falou com Adão e Eva, sai do Heber, eu imagino o Heber com as malas, por conjeturar malas, é uma conjetura, só bagagem, saindo do Heber, quando o Heber sai do Heber, Deus fecha o jardim, o jardim do Heber, Deus coloca uma espada ao redor, cercando o jardim, e agora Adão e Eva estão fortes de jardim, o Adão está sem o poder, porque o pecado entrou, o poder saiu, o pecado entrou, o poder saiu, o pecado entrou, o poder saiu, Adão está sem autoridade, porque o pecado entrou, a autoridade saiu, Eva está sem autoridade, porque o pecado entrou, a autoridade saiu, espera aí, e agora eles estão ali, despidos, vestidos com a roupa que Deus providenciou, mas sem autoridade, Deus já não visita mais Adão e Eva, na viração do dia, e eu queria que você imaginasse os anos passando, com seus olhos fechados, eu queria que você imaginasse Eva, chegando na beira do ribeiro, lá no Éden, não no jardim, mas no Éden, e quando Eva olha, os seus cabelos estão brancos, ela diz, meus cabelos embranqueceram, e eu imagino a consciência dizendo, é a consequência, do seu pecado, eu imagino Eva, olhando nas águas, e vendo seus dentes amarelados, uma voz dizendo, é a consequência, do seu pecado, eu imagino Eva, olhando para a mão, e a beleza da mão, que foi feita por Deus, foi embora, porque o pecado destrói, Transcrição e Legendas Pedro Negri